O último mundo! Planeta Hewop E eu não sei o nome na versão americana, mas tudo bem É... Qjumper então Esse é o planeta tecnológico, né? Tecno... Base do Dr. Robotnik Nossa, olha o punho lá Não, não passa esse punho Opa, parece que tem coisa lá na esquerda, né? Bom Ah, tá, é cada vez que eu aperto Ah, inter... Interessante Boa Opa Tá É, só pra checar mesmo Opa Ui, meu deus Ah, agora foi bom 10 a 0 pro bagulho, vamo Ah Que bom que tem uns que não saem, né? Uhum Ô, ô Jumper, tinha coisa lá em cima, não tinha? Tinha, vamos... É, tô pulando pra direita, aí ó Tem que passar quando ele estiver abaixado Nossa Ui, tranquilo Boa Ai Calma Ui, tranquilo Boa Ai Calma Faz um moonwalk aí Faz um moonwalk aí Faz um moonwalk aí Ah, não é possível, velho Ai, ai Ah Jesus Beleza O que aconteceu agora, eu não sei E aí, você tá bugando a matrix do jogo? Com certeza Bom Não Quer tentar? É, posso, posso É, posso Boa, brabo Brabo Queria checar um negocinho aqui É, eu não sei o que acontece aqui Ih, tá, mas passou um cara aqui Aqui embaixo, será que tem coisa? Tem um amor de certo Tem um amor de certo? Tem um amor de certo, é isso? Ah, mas eu peguei o jeito já Obrigado por ensinar, John Nossa, realmente ajuda muito Ah, agora me pega Agora me pega, né? Bem, tudo bem, a gente pegou a vida ali Deixa eu pegar a vida então Pra compensar meus erros Te larguei por um de life também Que difícil Que é isso Tava, tava Fez bastante coisa É, aqui sabendo os esquemas Chega rapidão Ah, esqueci que eu tenho que É, usar a mão É, aqui o esquema é você descer Não pular Só descer, entendeu? Aí você consegue chegar Meu Deus Star foi ejetado quase aqui Boa 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 Nossa senhora Esses bichos Esses bichos não são chatos, hein? É, por onde a gente vai agora? Ah, por aqui óbvio Não tem outro lugar pra Não tem outro lugar Não tem outro lugar Ah, aqui não devia ter É Nossa, aqui parece aqueles Ah, que útil Olha o baúzinho lá em cima Aí é só ficar Balança É, isso Ah, não deu muito certo ainda Ah, o problema é que ele Quica nesse bicho Não era pra ficar quicando Não dá pra só largar Em vez de bater nele? Não dá Tem o teto também Pra você conseguir alcançar ali Teto? Como assim? É, o teto Ali tem as alavancas Ah, é É, o que eu tava tentando fazer Tudo isso pra ganhar 400 pontos na agenda Isso E o pior é que tipo A gente precisa sair daqui Se não Não tem jeito Não sei como eu fiz isso Agora faz 100, moleque 800 pontos, boa Tá, mas espera aí Acho que dá pra passar assim pelo espinho Ah, não dá pra passar assim Que é o caminho sem volta Opa Ah, aqui é a continuação da fase Pera aí que eu Tô lembrando agora Ah, tem isso também Agora vai acontecer uma mágica Ô Jumper, tamo nadando no ar Olha o bônus lá embaixo falando isso Na versão americana tinha uns sapatinhos mágicos que faziam isso Na versão japonês ele O Star só anda no ar porque sim Entendeu? Hum Não tem explicações né É, já tinha reduzido que ele era o Sonic Super Saiyajin Só pensa O Sonic Super Saiyajin É só eu Cadê um lugarzinho que... Acho que é passando por aqui talvez Nossa, difícil controlar esse... Nossa, difícil controlar esse... Nossa, difícil controlar esse... Boa Boa É o último bônus do jogo então hein Nossa, não sei onde que ele vai ter espaço pra rodar aqui Mas ele acha um jeito É 6 e 1 Provando que o jogo é de fato 3D 3D É, parece que ia ficar quicando aqui né Não tô vendo muitos espinhos É quicar e depois descer E tomar cuidado pra não quicar aí também Porque tem que pegar na... Bom, é o parafuso de ouro dourado, sei lá É, o começo é fácil né Peraí, deixa eu... Tanto faz aqui, será qual que eu pego ou não? Sim Ah, aqui é só fazer um play safe também e pronto Nossa, não deu certo né Nossa, o Jumper aqui bônus ridi... Ah, aqui que é Boa Boa Gaudis Creel Deixa eu só fazer uma partezinha aqui Eu já passo pra você o controle Que eu fiquei em dúvida se ficou faltando alguma coisa pra lá Ou se dá pra gente voltar lá ainda Não sei Acho que teria que voltar por lá né Não sei se tem outro caminho É, vamos ver se por aqui Nossa, bem conveniente isso daqui É, por lá em cima que parecia até coisa aí Você perdeu a vida de voar também né É, é que eu tinha visto um negócio lá que... Bom, deixa eu aproveitar agora É então, eu vi um caminho ali em cima também Passando por cima de tudo né Não, não era por lá na verdade Deixa eu ver se eu... Ô droga Tá lagando ainda o jogo de tão... Tão potente que tá... Tão potente que tá... É, a gente dá um jeito É, a gente dá um jeito É ali em cima né É, era por aqui na verdade Na verdade foi... A gente tinha vindo por aqui né Mas tem esse caminho aqui Não, mas... Não, aí volta pra ir né Ai caramba, quer dizer que eu... Eu fiz tudo isso a troca de nada? Eu jurava que era coisa nova Eu achei que tipo... É um caminho que... Desculpa então Não, relaxa Totalmente... Fui ludibriada Ah, fez tudo por essa estrelinha Nossa É, que eu acabei de perder Ué, não voa mais Ah, não dá não É por causa que... Aqui é o caminho de volta Eu não digo Não... Não é quando você tá flutuando E pega ali em cima Direito Não, não, mas... Você não tá... Ele não... Ele não voa tanto assim Ah, eu não tô voando Não, mas você não tá flutuando Antes... Por que eu não tá mais? Porque eu perdi a habilidade Quando chega... É... É só... Ela vai baixando de andar a andar Então, por exemplo Eu só consigo agora usar a habilidade Nesse andar aqui embaixo Por exemplo Ó, tá vendo? Não, na verdade Nem aqui eu tô conseguindo usar mais Nem aqui eu tô conseguindo Tá O apartamento é meio estranho, mas... Eu também acho Ah, droga Ai não... Ah, olha isso Olha isso Tenta Mas não dá pra subir mais que isso Ah, entendi É onde tem o limite Isso aqui Ah... Tá, não tô entendendo É um saco isso daí Melhor ficar só na... No... Nos controles de sempre Eita Parabéns Parabéns Na... Na parede tem o... Ah... Boa Tem uma U aí embaixo Tem uma U aí e aí... Bom, 1600, mais pouco não 230 mil tem uma tiro, gente Ah, a gente vai chegar com certeza Aí a gente vai chegar com certeza Aí fica fácil É pra direita mesmo E depois pra esquerda Vamos subir Olha lá É realmente O analógico me traindo aqui Que nem se comentou É, às vezes é meio complicado né, de pegar os diagonais Ah, aqui ajuda até ficar no... Não entanto é mais 1.600 de novo, será? 1.600 Mas aqui precisa de muita precisão também Errou na hora de apertar aqui o botão Ó, aqui eu também já... Ah, já peguei esse cara que me... No de briodo outra vez Boa, boa, boa O que é isso? Agora tá aqui duplo Ah, caralho Ah, peguei a vida, ótimo Ah, peguei a vida, meu amigo Peguei a vida que o resto é o resto agora Um tio agora, Jumper? Pode ser Eita, deu uma travada É, aqui também Não Nossa senhora A gente reviveu pra mim Pedia por estar parecendo uma topeira Cavocando o chão De metal ainda O que que você fez aí? Ah, então Tá meio... Não sei se tá o delay aqui que tá acontecendo Ah... Porque eu apertei, matei o bicho E atravessei o bicho Pra mim Tá, depois a gente pode dar uma olhada nisso Na próxima vez que a gente vai perder a vida Aqui, acho que... GG Ó, Jumper Vamo fazer o seguinte Tá E esse Jumper Ah, tem que ver a questão do ping Você tá com 47 de ping, tá? 47 milisegundas Ai... Falta um... Sete e meio e meio Um seis e meio Essa parte é chata, né? Essa parte é chata, mano Ufa O que é isso? É... 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 É a frota do Star Wars que colocaram aqui É... É... Frota do Império Ui... Ainda bem Tá boa Ah, ótimo 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 não, porque eu não sei o que eu inventei de fazer agora Boa 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 Ah... Nossa Ele acabou... Indo automático, tipo Não tive nem chance de... Bem complicado essa parte Olha, de novo automático Ah, eu nem vou ver o que tinha lá, não Desculpa Se é que tinha alguma coisa Vamos lá Vamos ver o que que tem pra direita Um monte... Ah, é o chefe Que é isso? É... É... Agora é Star Wars mesmo É Star Wars? Que é isso? O Império Contra-Ataca Ixi, agora já começou os outros padrões aí Tenta uma vez você então Meu Deus Bom... Vambora Estar só observando a paisagem Pô, mudou o padrão agora? Que é isso? Tá rolando aqui Isso, boa Na hora certinha Ah... 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 Porca Que... Ah, agora... Virou 3D de novo? Ah... E o 3D te... 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 De brioga Olha ele lá Ah... De novo Ah... Pega, pega, pega Pega Ah, quase Ah, não sei o que tá acontecendo aqui Agora... Agora ele vai vir, vai vir, vir Isso Pega ele Isso F... Que ser 3D aqui Ah... Esse era o primeiro Pode já ir nele Isso Boa Quarta fase Ah... É aquela lá que eu morri Nossa... De primeira, que isso Quinta fase Só não vem 3D que tá... Isso Ah... É de novo aquela lá Ele vai jogar todo se jogar Boa Boa Nossa... Já deu que deu Cadê? Vai lá Comigo? Agora os 10 mil vindo Pra consagrar os 230 Parece que vai longe então Parece que foi pro outro... Será que tem coisa... Ah, não Parede muito grande Pro... Yes! Mas não, eu pensei que a gente tinha conseguido... Eu pensei que era... Ai, droga Fake News É, eu pensei que era Fake News aqui Enfim... A próxima área Brain Maze O... O labirinto do cerebral, né? Que é louco, hein? Ó... De cara! De cara já vem a vida A gente vem aqui e coloca esse cristalzinho Nossa, música de Last Dungeon Eita Eita mesmo Ih, mudou de forma já Mudou... Três formas Ô... Droga Que isso? Boss Rush do Restart É Boss Rush Olha aquela... É... Eu só tava vendo como ele fica É... Normal Felizinho Ah, aqui é que nem gelo Não dá pra... Ah, mas tinha um peixe de pedacinho lá que dava É... O que acontece se eu for esmagado lá? Tá, é, então... A gente fica só nisso? Hum... 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 Então, né, Jumper? Ué... Vou ficar aqui, então Olha, acho que é o único momento no jogo que dá pra morrer esmagado, né? Que... Descobrimos da pior jeito Ah, e se tivesse o primeiro? Vai contigo, então, aí tentar descobrir o que se fazer É... Bacana Mas acho que nem aquilo, não Ah, isso Antes de você fazer Eu... 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 Deve ser isso Ah, pera Entendi Isso, mais ou menos nessa Que isso Perfeito agora Ah... Ufa... Tudo bem, que tiver que esperar A gente espera Vamos ficar brincando por ela Eita Eita Não me pergunte o que aquele raio faz Acho que não tem jeito Passar pelo raio, Jumper Ah, você foi lá pra trás Ah, não Tem coisa mais pra esquerda, será? Deve ter Que isso? Ah, não É, você tá lá atrás Isso é legal se tivesse algo aí no meio Não, nem tem coisa Seria esse pedacinho aí, ó, tá vendo? Bem em cima onde você tá, preto Tem coisa aí, será? Não Ah, tá, aqui Achei que tava se referindo a esse Aqui na primeira No foreground, sei lá É, mas aparentemente não tinha nada Boa Ah, desculpa, eu Meti o dedo aqui É, aí é É, é Usar e kickar É isso É, tomando dano Vamos usar o bate e volta Mano, ele para, né? Ah, tomara que seja uma vida Ah, não dá pro gasto Vai ficar aí também Peguei Pegou só pra não deixar, né? Que que é isso, velho? Tá encurralando, hein? Tenta pegar as carna dele Ah, deu certo Não sei o que você fez Eu não sei o que eu fiz, mano Ah, talvez quando ele for atacar Esmagou Eu tinha esquecido também Ah, acho que é embaixo mesmo Quando ele estiver andando Se não me engano Oh, vai ficar me esmagando mesmo Talvez primeiro embaixo Depois em cima Oh, droga Acabou Tem, lógico É, tem acho que não Se a gente for analisar Talvez uma hora Acho que durante o passo em um lado E quando tá parado em um outro Algo assim É Ó, aqui é complexo, hein? Jumper É bagunça É bagunça Aventura Talvez Eu vou apostar nessa aqui Gostei bem Quase que a aposta deu Saiu pelo ralo Acho que nem vai, hein? Ah, deu certo Duas vidinhas Tomara que dê Tá legal, né? Mas o que? Eu tiro... Ah, aqui atrás Olha o 3D de novo Ah, não Oh, meu Deus Tomara que é um baú aqui Também pra compensar Ah, aqui é só um Eu não ia reparar nesse 3D aí Meninha, pô Faz parte Nossa Você me põe Só pra ter uma ideia Do que tem aqui em cima Nossa, é alto isso? Já, pera É muito alto isso? 3 horas e meia Depois Ah, valeu a pena, hein? Valeu muito a pena Ah, vou pegar Porque acho que não tem como Tomar dano aqui nessa área Hum Vou entender o que Ah, acho que tem coisa lá em cima Bônus, talvez Um deles é o bônus É Ó, tá vendo? Acho que o esquema É pegar aquilo lá em cima Aquele lá vai levar Pro lugar certo Pro bônus, talvez Nossa, eu tô ficando tonto Sério Duas coisas girando Translação e rotação Não, meu amigo Ah, boa 3 vidinhos Que isso Tem um maníaco lá em cima Jogando míssil Ah, eu pensava que era o mesmo Tinha um portal aqui Tipo Fazendo um míssil Lá de cima E aqui embaixo Falta pouco, hein Jumper De fato Nossa Ah, quase Ah, o que que é isso Ih, acho que ele explodiu Combustão espontânea Bom, mais uma barreira A ser A última barreira A ser quebrada Ou não O que que é isso, gente Para, para Ah, é só fazer isso Toma aí Seu bando de Zerruela Vou ganhando ponto De graça Por causa de vocês Nossa O lugar é enorme, né É uma pinta Tomara Eu curti a dinâmica dessa fase É bem legal É, a dinâmica que o Jumper adora Putz Escuta só o que tem que ser feito É, o que tem na frente É o que vai para trás Também Aqui cai E você pode pegar O Pô, esse bônus não aparece Ah, é aqui o bônus Agora eu lembrei Não, não, não É para o outro Por favor Se não, perco o bônus Boa Fica aí, Star Isso Boa Olha aí o bônus Último bônus, hein Para fazer o 100% Esse bônus Aqui Não é brincadeira, não Ah A tábua reluzente O que a gente vai precisar fazer É É É puro skill Aqui Para falar a verdade Ah, saquei Olha o tempo Que eu já cortei Aqui Quando chegar aqui Faz na horizontal E não na diagonal Quando você só quer ganhar A altura Faz na horizontal Que é isso É brabíssimo Olha Até continue Apareceu Estela de Shirogan Não sei lá o que é isso Vai contigo agora, John Bora Bora, bora Tem continue E etc Depois Exato 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 O que eu vou Esquece Eita É Pega aí Não, pega Pega e Ele não te acerta Aí aproveita E isso Ah Já tá o último Matar o bicho Porque é mal Se matou Fazer o que, né Eu posso tentar Aí o height Então Não sei nem se chega Claro Isso eu não sabia Que raios é isso Jumper Não ideia Nossa Eu não fazia a menor ideia Que tinha esse drawstone Parece que a altura Sim Vai alta sim Mas o que será Que tem aqui Nesse Ah É só isso Volta É com chance Ele do bônus É Caso Não chegue Interessante E esse daqui Vai Direto pra cá Hum Será que sai logo No último De fato Isso não é o máximo Ainda Eu não ganho conquista Nenhuma Eu também não Ah Fala sério Uranin Power O poder do Uranin O chefe final Ou será que é mesmo E até as honras Jumper Vamos Que é isso Eu começo a jogando Jogando os As porcas Sei lá O Parafuso Eita nóis Você tá sendo controlado Pelo Que é isso Eu nem entendi Foi nada Já deu Hadouken Em você Que é isso Estou cercando Ah toma essa E aí pega essa 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 pinça Aí né Fica em cima dele Que aí ele pega o bicho Talvez Será que é isso Deixa eu fazer mais uma vez É acho que é isso Talvez Ah é isso mesmo Olha Jumper e esquemas Jumper sabe todos os esquemas Nossa tem que certeira um monte de vezes Que isso mano Restar no Mortal Kombat É Mortal Kombat Esse troço Tá mais Nível Street Fighter Que é isso É o Hadouken Jumper Falei do Hadouken Chamei o Hadouken E veio o Hadouken Já mudou de cor Várias vezes Ah toma essa E seu amigo lá O seu amigo lá Como que é aquele lá Do Up Esponja Que ia dominar o mundo Plankton É o Plankton É o Plankton Pode ser o cérebro Lá do Pink o cérebro Eita nois A espaçonave dele se ejetou Ah fazer o que né Uma hora a gente ganha Outra a gente perde Eu tenho que dar o fora daqui Senão que esse troço vai explodir Pelo visto Quebra mecânica Mudou um pouco agora A ceninha final Tem a espaçonave fugindo Ó a gente indo atrás dela Ó quase 280 mil pontos Unbelievable Inacreditável Finalmente vamos pro fim deles O planeta maligno O planeta maligno